Se o mundo fosse justo, e ele não é, era de se acreditar que as informações contidas nos rótulos de produtos representam a pura verdade, sendo uma bússola segura nas decisões. Infelizmente, é necessário ter uma dúvida com raciocínio além do que está escrito. Um enlatado que jura ser puro sem acrescentar um único produto químico, entretanto garante validade de um ano, está de enganação. Tem elixir que se diz tão eficaz que resolve problemas de intestino, ajuda no fígado, na vesícula preguiçosa, cura verruga e se tomar bastante evita até a inveja. Duvide dos exageros. Outro dia, vi um shampoo que jurava ser uma plástica capilar profunda, capaz de regenerar qualquer tipo de cabelos em duas aplicações. Se pudesse crer em rótulos, eu apareceria na TV todas as semanas com rostinho de 18 anos. Menos, né? Nas redes sociais, existem promessas hilariantes. Ouro no olho, itens milagrosos por um precinho acessível a qualquer mortal. Normalmente, são enganações para boi dormir. E se está difícil pegar do sono com esse calorzão, jogando dinheiro no ralo das inutilidades, fica pior ainda. Música 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 Tchau, tchau.